Turma animada demais! Toda semana, essas moradoras do bairro Cabo Sul, em Guarulhos, na Grande São Paulo, se reúnem para aulas de Zumba. Já faz dois anos que eu faço a Zumba aqui. E assim, não só a qualidade de vida, a autoestima também. A gente tem aqui, eu falo para as meninas que a gente tem uma estrutura diferente. Não sei se todos os bairros têm isso, mas a gente tem atividades aqui todos os dias. Então, para mim, isso é essencial. Eu estava bastante gorda, eu estava com quase 70 quilos e agora eu já estou bem magra. Então, eu pratico todas as atividades, adoro todas as atividades. E olha que a Zumba é apenas uma das atividades oferecidas nesse polo da Academia da Saúde. A gente vê notoriamente a diferença, por exemplo, nas atividades físicas. Tem senhorinhas que chegam aqui com bastante problemas de coluna, de osteoporose. Elas acabam melhorando fazendo as práticas corporais. Crianças e adolescentes têm aulas de vôlei nessa quadra e os aparelhos de ginástica ficam lotados. Sobra benefício para a saúde. A gente acredita que a atenção básica hoje, a academia, ela vem para inserir nesse trabalho de prevenção e promoção da saúde. Hoje, graças a Deus, as meninas são super inseridas. Você vê que o espaço é ótimo, é amplo. A gente não tem o que reclamar quanto a espaço, quanto a quantidade de alunos. Os grupos são fortes. Isso auxilia. A gente sabe que a atividade física, ela abaixa o nível de glicemia no sangue, controla a hipertensão arterial. Os grupos, eles são muito fortes, grandes, inclusive. Então, elas usam o espaço como um lazer. Isso acaba ajudando também na parte psicológica, na parte de interação. Surge uma amizade muito grande entre elas aqui na academia. Atividades como essa daqui de Guarulhos acontecem em todos os polos da Academia da Saúde. A ideia é promover atividades físicas, educação em saúde e alimentação saudável. Além de prevenir doenças cardiovasculares, respiratórias, diabetes e até câncer, por exemplo. O trabalho faz parte das ações de atenção básica em saúde e está em funcionamento em 2.789 municípios, com mais de 1.779 polos finalizados e 2.046 novas propostas de polos habilitadas. Para todo o país, o Ministério da Saúde liberou 1 milhão e 700 mil reais para a construção de polos do programa em 20 estados. Desde 2011, já foram investidos mais de 367 milhões de reais no programa. Mais pessoas na atividade física é menos pessoas no ano médico. Então é importante a atividade física, é importantíssimo para a vida da gente. E aí Tchau, tchau.